Serlei, espero que seja Serlei, se eu errei a sua pronúncia, cara, sinto muito, tá? Boa noite, Cassiano, sou novo no canal, muito, muito, muito bem-vindo, tá? Uma boa noite para você. A tese está alinhada para formar patrimônio, é uma grande oportunidade, justamente o que o Ricardão ali comentou e acho que é bem por aí mesmo, é um momento assim, se você tem uma linha do tempo um pouco mais longa, é um ótimo momento para construir capital, pulverizado de forma diversificada, para não concentrar risco, mas com certeza. Quais os sinais devo considerar para definir a maturação de um ativo? Obrigado. Então, não tem nada como regra, a gente tem vários sinais diferentes que vão funcionar para vários ativos diferentes. Um caso que dá para citar aqui, dá para citar dois casos só para ter o nível de diferença, de discrepância de uma análise para outra, tá? No caso da login mais curto, você tinha uma operação, a login é cabotagem, não a log que a gente tem em portfólio, que é galpão modular logístico, tá? A login de cabotagem, L-O-G-N-3, tá? A operação vinha ok, nada brilhante, nada incrível, mas ok. E ela começou a se falar da BR do Mar, do projeto de lei, tá? E aí a galera começou novamente, desespero completo e começaram a largar o ativo a qualquer preço. Aí a galera vendo que está caindo, falou, está caindo, devem saber de alguma coisa. E começou a vender também, resumindo, o ativo derreteu completamente. Naquela época eu fiz uma análise do ativo rapidinho, vi que não tinha nada e que era completamente causado pelo pânico gerado pelo projeto de lei, que não ia passar, porque naquela época o mercado, o governo ainda estava muito focado em tentar, ou pelo menos fingir que estava tentando, uma reforma tributária e uma reforma administrativa. Então os esforços estavam todos vinculados para aquilo e não para a BR do Mar. Dado aquilo, eu acredito, olha, um bom momento para entrar. Entramos em login, 20 dias ela retornou aos preços anteriores, o que significou um crescimento, se não me engano, de 45% de lucro em 20 dias. Cai fora, porque dali para frente não era um ativo que me chamou a atenção. Aquele desconto foi recomposto, de modo que o ativo voltou ao que ele estava anteriormente e dali para frente eu não queria continuar com aquele crescimento orgânico. Eventualmente a BR do Mar seria voltada, que aconteceu agora recentemente, está andando ali no Congresso. Ali, maturação da tese. No caso da Pivida, uma operação que vinha crescendo agressivamente, toda a operação que ela comprava de hospital, clínica e por aí vai, ela jogava para dentro da operação, automaticamente nos próximos períodos ela conseguia reduzir agressivamente a sinistralidade das outras operações e conseguia operar cada vez melhor em eficiência. Maravilha! Estamos indo com um crescimento agressivo. Bastante capital para comprar, bastante ímpeto para ir para cima, alavancagem controlada, juros baixos, espaço para crescer. E ela continuou assim. E a gente continuou comprado na tese por um bom tempo, até o momento em que ela resolve comprar a Notre Dame, ou fundir com a Notre Dame, como vocês quiserem entender a situação. Naquele momento, eu tenho duas operações que são faraônicas, gigantescas, se fundindo. Dali para frente, eu começo a avaliar a possibilidade de ter problema com CAD, porque eu não sei o quanto eles vão deixar eu comprar em um mercado ou outro, dado o meu novo tamanho maior. Eu tenho todo um processo de fusão entre as duas operações, que vai ser um processo lento, vagaroso e custoso. E eu, então, perco um pouco daquela mobilidade, daquela agressividade do crescimento da operação e passo-a dali para frente, uma vez fundido, ter o quê? Sinergia de melhorias entre elas, que ia causar algum ganho, mas um ganho que ia ser visto lá para frente. E algum nível de crescimento orgânico, porque a aquisição, para mim, ia ficar uma coisa difícil, a não ser pequenas aquisições, que, dado o meu tamanho, fazem menos diferença. Naquele momento, eu não tenho mais interesse. Maturou a tese. Dois motivos completamente diferentes, dois ativos completamente diferentes, tese maturada em ambos eles. Então, não tem um sinal específico de maturação de tese. O que a gente tem é justamente uma avaliação compreensiva, discricionária completa do ativo, setor, momento econômico, para compreender até onde eu acho que vai aquilo ali. Esses dois casos, só como exemplo, só para dar uma clareza do como não tem como dizer, antecipadamente, basicamente, quando é que vai maturar a tese. A gente pega aquela BIM, que a tese não está maturada, a gente tem uma segunda máquina sendo construída, enquanto aquela máquina não estiver construída, não faz sentido maturar a tese. Ela está vinculada a um setor que tem um crescimento muito positivo contratado, que é o setor de embalagem sustentável. Um setor que tem crescimento contínuo, não tem por que abandonar aquela tese. Então, é sempre uma avaliação contínua, não tem como falar previamente, como uma regra geral. Sinto muito, mas exige dinamismo na avaliação da informação para justamente chegar nesse momento.